GG ou OT, rapaziada? Aqui. Aqui acho que foi, viu? Opa! 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 Como ele matou dois, cara? Opa! Não, olha aí. Tá aí, apocão. Que isso, velho? Ah, Blast não vacila nos replays. Eles vão mostrar. Confia. Ah, ele tacou no pomb mesmo, né? Ué, mas acho que só tava um zoado, velho. Ó. Aí, ó. Nossa, caiu no meio dos dois, velho. Caraca, velho. Caramba.